Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Caracentina e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Rick Oi! Na real, eu estou aqui no quarto do Rick porque a gente vai gravar um vídeo diferente que eu estou aqui pra fazer um teste aqui com vocês pra saber qual personagem da Disney que eu seria e também que o Rick seria também Então, se vocês gostarem desse vídeo, desses testes malucos, deixa um like aí embaixo e também se inscreve no canal que é a Caracentina pra gente bater 2 milhões de inscritos e também no canal do Rick, que é Rick Santina Pra bater 1 milhão, mano! Vambora! Bora lá começar esse teste Bom, a gente tá aqui no site e a gente vai ver aqui Vou começar comigo, fechou? E qual personagem da Disney eu seria? Então, vamos começar o quiz aqui De todos Ih, peraí, meu pau Bom, pra começar aqui, a gente já começou aqui o meu teste São 7 perguntas aí no final 7, sim São 7 perguntas e no final ele vai saber, vai adivinhar Qual que você mais parece? Qual que você mais parece? Qual que você acha? Eu queria parecer com a Bela e a Fera, conhece? Com a Bela e a Fera, os dois Não, só com a Bela A Bela do velho e a Fera, e você? Mano, eles são todos os personagens... Eu quero parecer com a Bela e a Fera Eu quero parecer com a Bela e a Fera Eu sou Rick Então, a gente já sabe até fazer a voz Então, bora lá, você vai me ajudar Porque tem umas perguntas meio difíceis aqui Você acha que eu sou mais social ou mais antissocial? Legal que a foto não tem nada a ver, né? Não, social e... É... É... Eu tenho setas aqui, então eu sou antissocial O que você acha que eu sou? Olha... Depende da situação É, acho que depende Com pessoa diferente, como assim, social Com suas amigas ser social É, é verdade Porque eu sou muito tímida Então, acho que eu prefiro quando pessoas estranhas que eu não conheço Eu prefiro ficar mais no meu canto E agora, mano? Eu sou social ou antissocial? Vou botar social pra ver o que vai dar Ih... Então, acho que eu tenho que botar antissocial É... Tá, antissocial, mas... Como vai falando com todo mundo? Então... Segunda pergunta... Eu botei antissocial porque quando tá pessoas diferentes Eu não vou interagir muito bem com elas, entendeu? Eu fico mais no meu canto Então, antissocial, mas... Enfim, bora lá A segunda pergunta Vocês consideram uma pessoa aventureira? Com certeza, mais ou menos ou nem um pouco? Olha, eu acho que eu... Com certeza Tipo, nossa... Vamos pra mata Não, mas eu acho que mais ou menos Porque eu sou aventureira, mas não é pra tanto, entendeu? É que é uma pessoa que faz tudo e também é uma pessoa que não faz nada Que é um chatão, mano Exatamente Tem cara que você fala assim Ah, vamos mandar de kart Ele não... Ah, meu amigo, é um kart, velho Vamos lá, velho Então, mais ou menos no meu caso Terceira pergunta Você se considera otimista, realista ou pessimista? Olha, otimismo... Acho que depende, assim, no meu caso Depende muito da situação E pessimista também Acho que é um... Eu não sou Então, acho que eu sou mais realista Falo lá as coisas na cara que é verdade Tipo... Sabe? Eu não fico pensando É... Eu vou lá na lata, entendeu? Nem pessimista, nem otimista É realista, então... É isso Quarta pergunta Você tem facilidade pra fazer amigos? Sim, de vez em quando ou não? De vez em quando? Como assim? De vez em quando? Não, de vez em quando é péssimo, mano Eu vou fazer os amigos aí e de vez em quando eu não faço É... Depende do meu humor Depende do meu humor Ah, tá tranquilo então Não, mas pra mim, assim, como é uma opção extremamente tímida com pessoas desconhecidas Eu tenho muita dificuldade de fazer amigos, tipo... Mas eu acho que eu vou colocar no de vez em quando Porque não é nem sim e nem não, entendeu? Tipo... É o meu termo E eu acho que esse de vez em quando É o meu termo escrito errado, né? Não... Não, ele faz amigos, tipo... Muito rápido De vez em quando eu tenho facilidade De vez em quando não Não faz sentido nenhum, velho É, mas esse aqui é o meu termo É... Determinada, bem-humorada, inteligente, sonhadora, bondosa, carismática ou corajosa? Você! É o quê? Amigo, já que você me conhece, você tem que responder Determinada, bem-humorada... Não, bem-humorada eu não sou Mas posso escolher mais de uma coisa, é? Não, é uma só É uma só? É uma só Corajosa, carismática, bondosa, sonhadora, inteligente... Inteligente de casa Inteligente de casa Claro Bem-humorada depende do dia É, que é chato É, que é chato Caral, coisa chata, então não é bem-humorada não Determinada E otimista de corte Você fala assim, tipo Ah! Eu vou comer japonês, péum! Carismática Eu acho que eu sou carismática É, eu também acho Então, você me caracteriza com... Você me caracteriza... Você acha que eu sou uma pessoa carismática entre todos esses adjetivos aí? É, só tem adjetivo azulado? É verdade, bondosa, você é bondosa, você tem o coração bom Parabéns Bela coisa, né? Mas enfim, carismática vai ser isso, então? É, carismática Então, fechou, carismática Vamos lá Ih, penúltima pergunta, hein? O seu bom humor é uma das suas principais características? Não! Raramente Porque assim, geralmente eu acordo o quê? De mau humor Carol acorda de mau humor pistola comigo Vocês não sabem essas coisas aí não Mas ela... Gente... Ela acorda de mau humor, aí depois ela fica de bom humor Mas é... Vai passando o dia Eu acordo de mau humor e depois ao longo do dia, se eu não ficar com fome, eu fico de bom humor, entendeu? Depende Não é sempre assim, ah, bom dia! Mas de vez em quando, né? De vez em quando é tipo... Eu acordo bem Na metade do dia da tarde pra noite tá suave De manhã é chato Então vai É, de manhã é ruim Eu sou véia Então de vez em quando meu bom humor é uma ótima característica minha Bom, então última pergunta Escolha uma cor, mano Só tem rosa e só tem azul Que beleza Qual é a sua preferida aí? Mano, da minha preferida acho que... É que esse rosa tá uma rosa bem bonita, você não acha? Não Acho que eu vou botar esse rosa Eu vou voltar na minha última pergunta Vou fechar o olho E aí depois quando eu não tiver carregado O Rick vai falar se vai tá carregado a minha resposta ou não E a gente vai vendo que vai dar Sim Fechou? Então vai Fechei meu olho, vai Tô com medo, mano Posso... Ô, cê viu qual que é? Tá já É muito ruim Vai Tá com medo? Eu tô com medo Olha, olha, velho É a Bela, mano, como assim? Pega no começo Eu falei que eu queria essa Bela Eu queria aparecer com a Bela e a Félia, conhece? Com a Bela e a Félia, os dois Não, só com a Bela A Bela do Bela e a Félia Eu tô nem ferrando, velho Eu acho que esse é o destino, cara É o destino Eu falei que eu queria essa Bela, mano Você é uma pessoa que tem... Olha, tá lendo aí embaixo Vai, lê pra mim Que tem consigo uma enorme inteligência Eu não falei que era inteligente, mano Que tem um espírito independente e sempre enxerga O lado bom de tudo que acontece à sua volta É assim... Caraca, todas as características que eu falei Que eu não era... Apareceu na Bela, beleza Eu achei preciso esse destino, velho Bem torto Você bota uma coisa e bota outra no final, velho Caraca, parceiro Eu tô em choque Que eu falei que eu queria ser a Bela, mano Não, por isso que eu falei nem pior Então é só a Bela Tá confirmada Agora é a vez do Rick Vamos ver em qual personagem o Rick seria Agora é a vez do Rick Ele sentou aqui na poltrona divina Qual personagem eu seria, ó Tô vendo aqui a fotinho Tem o que? O Mogli Cadê a Bela? O cachorro lá do... O cachorro desse aqui Qual que é o nome desse cachorro aqui? Vira-lata Vira-lata Tem o Aladim Tem o Pateta, o Tarzan Mano, na real que eu acho que eu... Eu acho que eu pareço mais o Pateta Pateta, mano? Vai, amigo Você é mais social ou antissocial? Eu acho que diferente de mim você é mais social, cara Porque ele começa com todo mundo Ela vem de boas, entendeu? Já começou diferente de mim Tranquilo Você se considera uma pessoa aventureira Com certeza mais ou menos ou nem um pouco? Eu acho que você é mais aventureira do que eu Você botou mais ou menos, né? Eu botei mais ou menos É que você não só com certeza Ah, vamos pro lado de paraquê Mas você é mais que eu? Sou mais que você, é verdade Uma vez eu fui na praia com meus amigos, velho E aí tipo... Mano, eles fizeram uma trilha Só que era uma trilha Foi eu, o meu amigo e o amigo do meu amigo Que virou meu amigo também No meio da mata, mano Aí eles falam assim Vamos num observatório lá na outra praia A gente foi a pé sozinho Nós três numa praia Que só eles dois conheciam A gente cortou o caminho no meio da... Do meio da mata Apareceu lá na praia do nada Atravessou a praia inteira Subiu o morro Aí a gente viu uma pedra lá no meio da água Sabe aquelas pedras que ficam no meio do mar? Aham Gigante! Vocês foram lá, mano? Aí eles foram assim, por que não? Por que não ir lá? Mano, a gente escalou várias pedras Fui nadando até a pedra do meio do mar E escalou nela E tipo, quem tava lá Era só os nativos da região, né? Porque os caras... Já conhecia, né? Já conhecia, né? A gente era, o que? Turista, né? Mano, a gente escalou a pedra toda... Toda cortante assim E pulou lá de cima da pedra, velho Duas vezes eu fiz isso Não, isso eu já não faria Aí a gente voltou É de uma quinta, né? Mal por isso, velho Mano, agora a gente voltou Resumo Todo mundo saiu quebrado Eu cortei meu joelho e meu pé Porque eu caí errado, velho Eu caí... Muito torto Eu pulei no mar, mano Era bem alto Tinha uns 5 metros, assim, de altura a pedra, velho E aí eu caí lá no fundo Bati meu pé no chão E tinha uma pedra Eu pulei meu pé E aí tipo, mano... Foi muito perigoso, velho Foi muito perigoso Todo mundo saiu com insolação É, os caras saiu com insolação E eu saí com as pernas tudo cortadas, velho Então eu acho que com certeza, cara Porque é mais pra mais você, né? De onde que isso chama? Você se considera mais otimista, realista ou pessimista? Pessimista, acho que você não é, não Eu acho que você é realista também, que nem eu, mano Realmente Tô otimista, depende muito da situação, cara Então eu acho que é realista Ah, mano, se eu sei que eu vou mal na prova, eu vou falar Ah, fui bem Ah, fui mal, né? Fui mal, caramba É, se eu for bem, eu vou falar Fui bem, não vou falar É isso Porque, basicamente, tem pessoa que fala assim Estuda pra caramba, vai bem na prova Tipo, é a pessoa que mais tira nota na sala, ela fala assim Ah, fui mal Aí ela recebe a prova, vai chorar 9, 8 Aí ela fala assim Ah, não sabia Eu achei que eu ia mal É Eu não sou essa pessoa não, mano Eu vou bem na prova Fui bem Fui mal na prova Fui mal Eu também, mesma coisa Fui mal na menos Então, bora lá Quarta pergunta Você tem facilidade de fazer amigos? Com certeza Sem sobra de dúvidas Como eu falei pra vocês quando eu tava fazendo isso É, realmente eu faço uma pergunta E agora? Quinta pergunta, caramba, amigo amigo Quem não conhece, costuma dizer que você é uma pessoa otimista, determinada, bem-humorada, inteligente, sonhadora, bondosa, carismática e corajosa Todos Todos Otimista? Não Normal, tipo É, padrão, sou realista Realista Determinado, não sei o que significa direito É, tipo É, tipo É, tipo assim, ah, velho, eu quero comprar, sei lá Um tênis Eu vou lá e vou comprar aquele tênis Não, eu quero comprar uma Porsche Panamera, mas eu não tenho dinheiro Então, aí eu vou assim, vou trabalhar até conseguir, conseguir essa pílula, entendeu? Isso aqui é uma Porsche? Não, só tu dá um exemplo Ó, ele é inteligente Bem-humorada Bem-humorada, você não é Inteligente Inteligente Eu sou namorado? Você não é muito bondoso Só com as pessoas que tu não conhece comigo, ele não é Carismático e corajoso, ó, tem três Inteligente, carismático e corajoso Eu vou botar inteligente, cara, porque ele é muito inteligente Você botou qual? Inteligente Ah, tá, que bom, que bom Só pra não ficar o mesmo jeito que eu, que eu quero ver qual personagem ele quer ser Mano, imagina Cair Bela de novo? Não, Bela não vai Cair Bela Seu bom humor Ahhhh É uma das suas principais características Agora eu entendi o bagulho da rosa, mano Eu não acho que... não é escolha uma cor Eu acho que é pra saber se é menina ou menina, entendeu? O jogo é meio preconceituoso Será? Sim É porque... acho que é Penúltima pergunta O seu humor é uma das suas principais características? Eu acho que de vez em quando também Bom humor Como assim de vez em quando? É, porque não é nem sempre que você tá de bom humor, né? Pra te acordar Eu sou Um saco pra acordar ele, gente Mas eu não sou aquele cara que acorda e fala Bom dia É Não, eu não sou aquele cara que fala assim Bola pra minha cara Tá vendo? Ah, tem dias que você é Não, mas eu não sou sempre desse bagulho Eu sou mais bem humorado que você Não, você é de vez em quando Eu vou botar sempre Ah, meu amigo Você botou que você é sempre, mano Tá Sempre bem humorado, sempre É o seu teste, tá Então eu escolhi uma cor Vai botar rosa ou azul? Adu, você botou rosa Ih, fecha o olho Calma aí, eu não sei ajeitar Não vai deixar parar Inacredita... Oh, é mentira É mentira Esse jogo tá mentindo muito Abra o olho, abre o olho AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH Esse teste é até Nossa, que eu fiz isso Mano, acho que ele tá ouvindo a gente falar É verdade Eu quero aparecer alguém Eu quero aparecer alguém O Mickey Porque o meu bela justo que eu queria crying a Bella E caí o Mickey E justo que você queria ser o Mickey, mano Não é impossível É mentira, mano Mentira Eu acho que só tenho essas duas opções Você é uma pessoa que tem consigo enorme carisma Eu não botei carismático Que consegue Que conquista todos com sua personalidade E que está sempre disposta A encarar novos obstáculos Você é um Mickey, me to Mickey Eu sou o Mickey Fala pra eles, deixa like Like pra nós Eu não amo nós não Eu não sei, se você vai Então pessoal, foi esse vídeo dos testes de personagem Da Disney, se vocês gostaram, deixa o like Embaixo, não se esqueça de se inscrever No meu canal e também no canal do Rick E é isso aí, um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, tchau!